Richard, Richard toca lá pro Andrezinho, Andrezinho, olha o passe, pode ser, olha aí a bobeira quase Quem é que vai bater ali? O lance é perigoso, hein? Tá aí, puxou, bateu, dá uma bola, pegou na barreira Tá ali com o Leandro Melo, já faz o passe lá no Andrezinho, a bola atravessada aqui, sobrou, tem a chance ali o André Leonardo de Oliveira Piva, boa noite, Sandro, boa transmissão, valeu O Délcio Matos também, boa noite, Sandro, tamo junto, um abraço pro Délcio De longe, né, Sandro, mas a bola acabou indo pra fora Olha aí a chance clara de gol, pode ser, bateu Aí pegou, bateu, armou ali pro chute, a bola atravessada, sobrou o chute novamente, deu rebote, o goleirão Olha o Richard ali quase Não é brincadeira não, hein? O jogo é bom, né? Olha aí a sobra do Diogo Sabia que com 60 pessoas acompanhando nesse momento, YouTube e Facebook, a SDP Lives Esportiva Pode ser o bico do PD, não conseguiu dominar pro chute Ele vai rolar? Não rolou aqui pro Andrezinho Chute a bola, passa aí por cima da meta do Diogo Voltamos aqui, caiu o sinal, nossa internet havia caído Tamo com problema no sinal aqui na internet da Arena Geral E acabou caindo pelo Facebook, né? Daqui a pouquinho a gente volta pelo Face também, tamo só pelo YouTube Olha a bola, olha a defesa agora Joelson Cardoso aqui dando uma boa noite também Olha lá, a bola é metida, sobrou Olha aí a bola perigosa Refugou, não, meteu a bola, olha o cote, olha o gol Graças pra galera de pedras grande, né? Galera, olha aí a defesa do Richard Foi só nós falar que não tava chegando, Rodolfo Encontra, né, Rodolfo? Exatamente, né, Sandro? São Martinho Olha aqui, que golaço Exatamente, né, Sandro? Encontra dificuldade o Homer, né, Sandro? Olha lá, o Richard sobrou Aproveitou ali O jogador da equipe Do Homer ali, o camisa número 20 Hudson voltou agora também na equipe do Homer Tá aí o Levi tentando uma jogada bonita ali Conseguiu ali agora Conseguiu uma falta Sobrando pro Levi ali, né? Bateu o Levi, olha lá o gol No canto do goleiro, não pode tomar Me desculpa, mas não pode tomar Olha aí, agora ele foi bem Encaixou bem Olha lá pela esquerda Olha aí a chance, agora pode ser, Hugo Jogos aqui pelo Homer Tá um pouco apagado hoje É, concordo com você, né, Sandro? Olha o chute, a bola agora pegou bem o Fabrício Tem craque do jogo hoje, tem, né? Tem, tem destaque da partida Beleza, beleza Olha aí o chute longe Pra fora O Richard, né? O Richard, isso O Richard Tá aí a bola puxada aqui pela direita É o down, chutou O Diogo pegou o filme Pegou É o primeiro time já com a classificação definida no grupo aqui Olha lá Olha só Olha só Porque já estamos aí com 22 minutos Olha a bola jogada Mais uma defesa 2 minutos e 33 A equipe do São Martinho Olha lá Olha o gol Golaço Pisa 5 do São Martinho, tá? Um gol E uma partida Defensivamente muito boa É a bola E a bola E a bola E a bola